Um grupo de manifestantes antifascistas se reuniram neste domingo em Porto Alegre para impedir atos pró-Bolsonaro e a favor da intervenção militar. Acredito que seja um momento importante de a gente retomar os espaços das ruas, obviamente respeitando as orientações da Organização Internacional de Saúde, pensando a questão da nossa proteção e da proteção do nosso povo, mas nós necessitamos apresentar para esses setores que eles não vão estar nas ruas sozinhos. Acredito que aqueles fiéis a eles, aos bolsonaristas, que é uma meia dúzia, continua fiel a ele, mas é isso, tem diminuindo, é uma meia dúzia contra milhares de brasileiros que estão insatisfeitos, que não concordam, que não querem mais o Bolsonaro na presença do nosso país e o ato antifascista hoje representa isso. No final a gente percebeu a importância da união do povo com as torcidas organizadas do Grêmio e do Inter aqui presentes, nós como sindicalistas a gente esteve presente também mais uma vez, num domingo à tarde, bem frio aqui, mas deu tudo certo. No final a gente viu que na real o gado estava todo embretado aqui com medo, saiu acuado perante nossos gritos, deu tudo certo. Mais um evento de paz para quem prega o ódio. Recua, fascista, recua, é o poder popular que está na rua. Recua, fascista, recua, é o poder popular que está na rua.